E se puder pode apertar, quanto não apertar, melhor pra se desatar, eu quero não apertar E se puder pode apertar, quanto mais não apertar, eu quero que desatar Nada falta e tudo há, o efeito é comum, que eu forro dois e um, sempre tem pra voltar Eu vejo a minha voz e eu vejo a sonar, que esse abanço é caro, nada falta e tudo há Tentei pra vender, pra dar pra ir na estrada, da foto e tudo há, escuto o que eu vou dizer Para subir e descer, pra descer, pra subir ou não morrer, poder não ir pra tudo O microfone falou, mas eu vejo só progresso, Jesus que me deu sucesso, pode inúmer como Que é o forro dois e um, daqui eu quero saudar, com o céu vai gravar, tu joga na internet Que faz o rap, Peter Berg, minha saudade é comum E o forro dois e um, tá em primeiro lugar, sem prometer pra voltar Canto que sou vaqueiro, caba do dedo ligeiro, que pode me acompanhar Na internet, por favor, pega o rap, me faça a cana Arroba, pego, mei doce, pra tudo que precisar Sem prometer pra voltar, nada falta e tudo tem Maior do que deu ninguém, maior do que deu no ar Sem prometer pra voltar, com meus simples portugueses Conrola em vão a vocês, ainda eu vou me tocar Na hora que eu vou estar, pega o rap, me faça a cana E o forro dois e um, tá em primeiro lugar, pra tudo que precisar Na hora que eu chegar, pega o rap e minha edição Forro, igual dois irmãos, tem tempo, tem dia E eu quero não apertar, de cinco, não é, pode apertar Não quanto mais apertar, melhor pra se desatar E eu quero não apertar, de cinco, não é, pode apertar Não quanto mais apertar, melhor pra se desatar Olá!